Crianças, tudo bem? Hoje na nossa aula vamos aprender a fazer uma minhoca, uma minhoca de papel, para a gente fazer uma brincadeira bem legal, certo? Vamos lá? Vamos precisar de um pedaço de papel. Pede a ajuda de um adulto para cortarem para vocês uma tira de papel assim. Depois que cortarem, vocês vão dobrar ela ao meio, viu? Vocês vão abrir de novo. Essa pontinha vai vir nessa pontinha aqui, essa outra pontinha também no meio. Viu como ficou? Aí vamos dobrar aqui de novo. Fizemos outra dobrinha e aqui também outra dobrinha. Viu só? Depois dessas dobrinhas, a gente dobra ao meio. Vai pedir um adulto para cortarem as pontinhas para vocês, para deixarem redondinhas, certo? Igual essa daqui, ó. Viu? Essa daqui a tia Flávia cortou as pontinhas. Depois dela cortada, a nossa minhoca está pronta. Olha o jeito que ela fica. Viu? O que vocês vão fazer depois? vocês vão enfeitá-la. Olha lá, ó, a carinha dela. Vocês vão enfeitar ela do jeito que vocês acharem que fica bom o desenho. Só que cada gominho desse aqui, você vai pôr um desenho correspondente aos números. Nesse daqui eu pus só uma bolinha para ser o número 1. Nesse eu pus duas bolinhas para corresponder ao número 2. Nesse 3 para corresponder ao número 3. Nesse 4, nesse 5, nesse 6 e na pontinha eu fiz um rabinho. Viu só o tanto que ela ficou legal e bonitinha? Agora a gente vai fazer uma brincadeira com ela. Chama a corrida das minhocas. Só que eu vou chamar uma convidada para brincar com a gente, para ver quem vai ganhar. Vamos para a nossa corrida? Então, crianças, gostaram da nossa corrida? A nossa convidada foi a tia Priscila. E vocês viram que ela ganhou de mim? Ei, tia Priscila, essa aula é para dar continuidade àquela outra aula que ela tinha dado para a gente sobre o assopro. Lembra? A tia Priscila vai falar com vocês agora. Um grande beijo! Oi, crianças, tudo bem? Gostaram da corrida das minhocas? Então, com essa corrida, essa brincadeira, nós podemos também trabalhar o sopro para fortalecer os pulmões. Logo mais traremos mais brincadeiras para vocês. Um beijo e estou com muita saudade. Tchau!